Eu tô falando, a gente tá aqui no canal todo dia só pra mostrar porque que a gente se move Já vou sacando a lista dos salves logo e falando que o primeiro salve é do Clóvis Tá ficando doido, velho Hoje a lista do salve vai ser rapidão, rápido, rápido, rápido Por isso que o segundo salve vai direto pro Pablo É assim que eu mando e é assim que eu mando Diretamente na rima, o próximo salve é do Fernando Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais vídeo do rima, se elaborou Elaboradas É nóis, até a próxima Sobre meu freestyle e o seu Você disse que a gente era os melhores, melhores estudantes do coliseu Hoje é dia da vingança, eu vim buscar o prêmio de MVB que era meu Você quer o prêmio de MVB, aquele que você não buscou Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desvivelador Então agora respeita o moço, batente alto, pica de grosso Você quer o prêmio de MVB, vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço Não, 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 não Não, não, não Eu acho engraçado que já tá perto do início ao fim Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim Então agora, cê tá ligado que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite E tô nós dois o mesmo feito Não! Se o bicho corta, eu não falei sobre a rivalidade Você entende errado, amigo Eu falei sobre sua validade Porque você é fácil de ser vencido Mas eu penso ao contrário, aliado Isso aqui é uma batalha Entramos no supermercado Onde a gente sempre é seguido Por aquele segurança arrombado Nosso flow não é mercadoria Eu tô estragado e tô avariado Eu tô avaliado Eu não entro porque eu me te amo Mas cê tá ligado, né mano? Que eu trago remoto É por isso que eu sou pistoleiro É por isso que eu sou verdadeiro Pediram a ajuda do do França É o feitiço contra o feiticeiro Mas o bicho ajudou Você que foi um cuzão Ele bateu no exato momento Que eu terminei a rima e pus em plenação Isso não foi um simples sentimento Não foi momento, não foi emoção É que o beat já me conhecia Ele acompanhou a batida do coração O beat te conhecia Ele por esse motivo Ele nem se declarou Acompanhou tanto a batida do seu coração Que por um segundo parou Tá entendendo, né fi? Sabe o que é o fato aqui? Eu sou o Chaves lá no hospital Porque você perderá sua Pi, pi, pi Pou, pi, 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 pi Pensei, pensei, pensei Pensei, 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 pensei Essa flor de você já irrefrenteu um montão Tá falando que mapa você é um vacilão Tenta com nó e fica triste Cê sabe que cê não resiste Johnny R.C. ensinando o tropeio Como é que se troca no beat Cê volta pra quase e vai embora Cê tenta com nó Mas sabia que cê cai Paulista com disposição Esse Paulista não é do gueto Eu já enfrentei vários Tem o Guri, tem o Prado, o Magan e o Marreto Por isso que é melhor cê assistir Tem o Guri, tem o JP Só que eu sou o Enelie Cacho no beat Tudo bem porque cê é um farsante Olha como ele faz esse flow Acho melhor devolver ele pro Cante Tá ligado que eu acabo contigo Que que tem? Se eu pegar o flow do meu amigo Tá ligado que o Johnny chega no freestyle E já te amassa É do bonde do Tony Então come o bico na bunda e vai pra sua casa Isso que é só Isso que cê fala Mas você se prepara Você quer dar um chute na minha bunda Eu quero dar uma pica na sua cara Mas eu vou te explicar Não tem problema Sabe por que cê usa Botox Que que tem? Copia o flow do Cante É o rei do tanque Famoso Xerox É o rei do tanque Famoso Xerox Quando eu rimbo aqui é amanhã Pergunta pro Jaya Ele tá ligado O pai mata quando ativa o xaricã É uma coisa muito louca Tá ligado que cê é fraco Que cheira meu saco Essa pula aí Vai se fuder Vai se fuder Pergunta pro Jaya Porque se eu perguntar pra tu Não sabe responder Tá de brincadeira Eu jogo o tênis Cheira esse saco Preto e enrugado Faça o favor Lame meu pênis Sabe que agora Não se estarei Eu sou sagai Esse saco Preto e enrugado Pra quem não cheirou Tá sabendo demais Mano, não fica com ciúme não Mano, não fica com ciúme não Mano, não fica com ciúme não Ele já cheirou meu saco Mas você mora no meu coração Meu bigode não é de cobrador O meu bigode é por amor Foi mal, não Vai, não Tio, tá de brincadeira No Rio de Janeiro Cê quer falar de assassinato, favela Porque cê não pega porra do seu estado E fala sobre as mulheres E fala pra velas Ele ficou sem graça Provou que ele é saco Perdeu a rima Porque lembrou do meu saco E me revolto No momento que eu vim pra te bater Cê pode ser Mohamed de Salah Mas essa porra não vai arrancar grito Tá nos meus pés Eu sou Moisés Virei o novo príncipe do Egito Só que agora cê vai parar no rio Esse maneno tá muito sadio Príncipe do Egito Assim que cê se dispersa Cê vai parar na espada Que eu sou o príncipe da pérsia O martizinho te apaga Na verdade você é Egito Talarico Dá uma praga Ele não tem espada Ele tem uma adaga Fica de exemplo Por isso se perdeu no momento As minhas palavras cravam na sua mente As suas vão com o vento E pelo visto cê tá atrasado Tá preso dentro das areias do tempo Pelo visto cê tá preso na globo e não é ocular O martizinho já chega te matando Com a minha bala eu vou acertar Já que eu paro de globo O bando fica louco Cê tá preso numa parabólica Cê falou de palavras ao vento O meu sentimento Energia eólica Pode ter certeza duta que eu vim pra amassar esse MC Que esse mar com o Marte vai virar com a faixa Mas nem numa hidrelétrica eu vou por água abaixo Cê vai pra lona Hoje você entra em coma Na verdade eu sou o Robert Lewandowski Barcelona Sua esquerda tá marcada Sua direita tá quebrada Aí amigo Na moral cê entrou no perigo Quebrei sua coluna Alguém traz uma maca Hoje eu vou causar seu fim Perdeu a linha Você é a Rafinha Aí vai buscar um gay torrente pra mim Você é uma chacota Ele é a dança do pombo Só que o Marte tá aqui nessa pista Cê não tá reconhecendo o bigodinho Pegue o pombo De que vigarinha Pode deixar que o Marte já tá fazendo uma rima que é cabulosa Na verdade eu ando tão preciso no meu verso Cê não é o Penelope, minha vida é charmosa Uau, essa foi incrível Você tava até mandando um flow legal Mas tá te faltando combustível Ele falou que é o Dick Vigarista O seu treinador vai jogar a toalha Então hoje você pode me chamar de Mantler Eu roubo o seu foi e fico com a medalha O meu Manu aqui não vai ter ladarinha Vou matar o tubarão Vou fazer ele virar sardinha Se quer a fala do Johnny Vai arrancar teu sangue Porque você tá batendo de frente com o rei do tanque E o cara que ele não vê Nós vai ter tudo na hora Isso daqui é pro Stalin E o Eduardo da casa vai embora É melhor você sair daqui Porque hoje é segunda Ele tomou um chute na cara E esse o pé da bunda Ele falou que Você vai fazer isso, mano Deus que loucou Ele tá no mundo Quem te mata sou eu Primeiro foi o rei do tanque Agora tem o assassino do poliseu Varei, varei, varei Varei, varei Varei, varei, varei É um pique, agressividade e entretenimento Em todos os cantos da cidade eu faço conhecimento Fome, cê sabe que eu tenho argumento Tira minha cara pra folha e eu boto a sua pra dentro E aí, tubarão, pra mim você é pra ocupar Porque cê sabe nós domina os hectares Você é o tubarão, mas nós é que eles é demais Fudeu O Johnny não conheceu, ele que é o tubarão Mas quem tem mais dente sou eu Eu escolhi um mano pra poder amassar aí desse lado Eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado Você vai ficar no meu colso, já pode se preparar prazo Esse aqui vai daria o começo Você é fraco pra caralho, quando eu rimava Eu tava me assistindo que eu penso Só que isso aqui não é tema fofinho Isso aqui não é descomer, é kit Isso aqui não é porra nenhuma Aqui eu vim do rio e você é só um bicho Não, eu sou caramelo, você é zoado Se você queria o prato, porque não desafiou o mundo Quando teve oportunidade, porque cê é zoado, mano Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando os versos que eu ponho Cê nunca é metade Nunca tô perdido meu tempo vendo lá os seus versos Mano pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me rimando dessa maneira Deixa pra que eu nego o começo Eu não tô dentro do bolso Só que agora você não fudeu Eu não tô dentro do bolso Faz-me favor, pai, cordeiro E sai do meu É, não começa, sai do meu E sai do meu Que eu saio do que tá do meu ponto Desde que eu já matei lá no pão e fio Eu não tô dentro do bolso Eu não tô dentro do bolso Eu não tô dentro do bolso Pudendo o pátio você pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é hora que do jogo Eu não tô dentro do bolso Você vai vendo qual que é no combate Agora vai ter um jogo de fight Aí você busca revanche no quase Para de revanche no quase meu Mano sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você Não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora mais um Tá difícil de correr atrás Quando é difícil de correr atrás É meu trabalho Você sabe que mano eu te casalho Se não tivesse me talhando A metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Você não tá Eu ganhando medo Novidade A cara do Johnny é pra dentro Eu vou botar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que eu vou agredir a chuta Ele errei a bola Aceitei o seu pouco Cuida sua cara pra fora Dois, 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 três, dois, três, dois, um, rima A dor de você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho com o junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque eu não tava aqui dentro E eu tô montando ele agora Você vai ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o barreto você levou pro quarto round Hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai vendo como eu chego no freestyle E você tá batendo de frente com o sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do cante Hoje o inferno é do Johnny E eu tô aqui pra frente e você fica pegado Fala aqui meu mano Eu passo só o freestyle muito fraco Tu me mandas uma muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que te amassou se igual na passada Realmente Pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola mas eu desenrolo Quando sem vontade eu decolo Tudo bem o inferno é do cante ou do Johnny Mas hoje a batalha é da Odeia do Apolo Cara de graça meu mano Eu vou namorar você pra nem eu vacilando A batalha é da Odeia do Apolo É a primeira fase Pra tu chegar com quem te passa a tua tua campeão Eu não posso me deixar só eu te falar Porque meu mano você fudeu Como que eu posso também que sim Mas eu tenho cinco versos Pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que eu quase não tô teando Calma aí que você já já vai tomar Você é uma bando ou pode crer Meu mano tu quer coletar pra voz de bala É Apolo Hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic pra matar o mala Tudo bem né meu mano Nessa improvisação Charlie do Bronco Sabota do cumpri Hoje eu te mato sem parar do canão Barulado é do canão Não 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 Barulado é do canão Barulado é do canão Barulado no capão redondo Fuma no húmus cria Dando rolê Cê não tá animado Minha correria ainda Deixa com seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maloquei Hoje cê vai dentro da mochilinha Tudo bem, tudo bem Ei, ei, vamo aí Eu sou chagás Até fui crevando na rima Você é eficaz Só que no final de tudo você meteu o louco Eu sou tudo isso, tudo isso e mais um corpo Tudo isso e mais um pouco Mas contra a D.M.C. não é potente Amiga que você não vai pra frente Tudo isso e mais um pouco Mas pra mim não é o suficiente Me desculpa, sua rima é horrorosa Pois contra a D.M.C. tem que tomar uma goza Eu cheguei na aldeia Vou roubar o seu lugar Sou mais linda Vivo bem Sou muito mais gostosa Ei! 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 Boa, 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 boa! Salve quebrada, muito boa tarde, meu nome é TH, tô aqui pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, hoje você está aqui pra ver os MCs que se destacam em... Depende, cada um se destaca em alguma coisa Nós vamos colocar aqui os MCs que tem destaque em alguma coisa pra vocês Ou seja, tem MC que é mais destacado no flow, outros é mais no conteúdo, na ideia, no trocadilho, na gaguejada, em rimar fora do tempo E assim vai Então muito obrigado aí pra você que acompanha a gente todo dia Tamo aqui todo dia lançando vídeo, desce o like aí pra gente Mas se você quiser receber um salve também, mano, deixa o seu nome aqui no comentário Com satisfação mandar um salve pra vocês no final do vídeo, de verdade Então cola com nós e...